O cuidado com a alimentação tem feito muita gente preferir comidas vegetarianas à base de legumes e verduras. A estimativa é de que esse público chegue a 30 bilhões de pessoas no país. Isso fez restaurantes aqui de Manaus investirem nesse tipo de cardápio. Frutas, verduras, hambúrgueres feitos com proteínas de origem vegetal e até um pão de queijo sem queijo. Desde que se tornou vegetariano há 13 anos, Alberto só consome esses tipos de alimentos. O veganismo ainda envolve mais outras coisas além de só deixar de consumir leite e ovos, mas também o boicote a empresas que estão investindo nos rodeios ou empresas que fazem testes em animais. Com o passar do tempo, ele percebeu que a saúde também era um dos benefícios do novo estilo de vida e resolveu não comer mais alimentos de origem animal, até mesmo ovos, mel e leite, o que é chamado de veganismo. Alberto faz parte de um grupo de 30 milhões de brasileiros que decidiu ter uma vida mais saudável, o que representa 14% da população. Mas será que deixar de comer carne realmente traz benefícios? Os últimos estudos que saíram em relação ao consumo exagerado da carne para os onívoros, ele traz um aumento da mortalidade em relação a doenças cardiovasculares, câncer, tudo que tem relacionamento também com as taxas de colesterol, triglicerídeos. Então a gente tem uma vantagem já de início em relação a todas essas doenças. Por ser uma mudança radical na dieta, surgem muitas dúvidas. Por exemplo, as fontes de proteínas vegetais, como castanhas, feijão, lentilha, arroz, ervilhas e outros grãos, são suficientes para o corpo? E no caso da vitamina B12, que só existe na carne, o que fazer para suprir essa necessidade? O reino vegetal tem todas as fontes de nutrientes que a gente precisa, inclusive a alimentação colorida, que a gente costuma indicar, prescrever, que é a alimentação mais saudável, ela não é proveniente da carne, né? Das carnes, ela está nos legumes, nos vegetais, nas frutas, e isso é o que a pessoa vegetariana vai comer em maior quantidade. E olha, para quem pensa que os vegetarianos e veganos não têm prazer na hora de comer, está muito enganado, viu? Com o crescimento desse estilo de vida, surgiram restaurantes específicos para esse público, como este aqui, que oferece mais de 40 pratos diferentes no cardápio. Refogado de banana, torta primavera, escondidinho de abóbora, tudo feito com ingredientes que passam longe da origem animal. A gente usa mais produtos mesmo para a saúde, para que as pessoas possam ter uma alimentação mais saudável. A gente usa bastante banana, abóbora, jaca, que a gente usa também jaca, a gente faz a comida com jaca, então são esses tipos de alimentos. Érica veio ao restaurante vegano pela primeira vez e se surpreendeu com o sabor. A comida é muito deliciosa, bem preparada, a gente consegue sentir um sabor diferenciado e a gente não sofre comendo uma comida mais saudável. Muita gente acha que comida saudável tem um preço bem mais elevado. Este pastor garante que não. É melhor pagar um pouco mais caro agora, não tão caro assim, e a gente não ter um valor tão expressivo, significativo lá na frente, tentando salvar a nossa vida e investir um pouco mais na nossa saúde. É melhor investir agora. Uma multidão participa de mais uma edição da Marcha para Jesus. Ela saiu da Praça da Saudade, no centro, e segue em direção ao Sambódromo, onde vai ter show gospel. O ponto de concentração da Marcha virou um comércio a céu aberto. Pito, boneca, camisa, tinha de tudo. Bom para driblar a crise. Trouxe 400. Já vendeu? 100. Você já está bom ou está ruim? Está de bom tamanho já. Bora ver até mais tarde. Antes da Marcha começar, um retoque no visual. As amigas até ajudaram para não perderem a hora. Não é só marchar, a gente tem que estar feliz, tem que estar bonito, porque é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nem o sol forte impediu as pessoas de participarem do maior evento gospel de Manaus. Dona Odete, de 58 anos, era só alegria. E olha que o calor chegava aos 34 graus. O que importa é marchar para Jesus. A Marcha para Jesus completa 25 anos. Segundo a organização, esse é o maior de todos os eventos já realizados. No início era um grupo pequeno de evangélicos, que nós fazíamos uma marcha de aproximadamente 400 pessoas. E eram só os evangélicos. Mas hoje a coisa ficou bem grande. E nós esperamos aqui mais ou menos umas 600 mil pessoas orando, abençoando e adorando a Deus na rua. Os fiéis percorreram a Avenida Constantino Nery até o Sambódromo, onde haverá dois shows evangélicos durante a noite. Olha, nesse momento a marcha ainda não chegou ao Sambódromo de Manaus, mas já está bem pertinho, viu? Nossos repórteres estão lá para acompanhar e a gente vai mostrar todos os detalhes desse evento nos nossos telejornais na segunda-feira. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook ou no YouTube. Uma boa noite e um ótimo fim de semana para você. Até a segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.